Tu és o começo, meu Deus Tu és muito além do que eu posso imaginar Diga com seu coração Tu és o mundo para mim E quando eu penso em parar Lembro que eu vou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Eu lembro de uma coisa Lembro que tu és por mim Será que você pode ver as suas luzes ao céu se declarar nesta noite? Nem a morte e nem a vida Nem um presente ou por mim Não me separa deste O teu amor me abriu Eu não quero mais fugir Quando eu preciso estar aqui Nós não fugiremos da nossa oração Não fugiremos da nossa oração Não fugiremos da nossa chamada, não É que o teu amor me abriu A dor 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 me abriu Nem o desejo ou o cobrir Não me separa de ti Não tem uma dor que há da rir Eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Nem a morte e nem a vida Nem o desejo ou o cobrir Não me separa de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui Seu seu desejo já pode adorar Seu seu desejo já pode adorar Já pode adorar, já pode adorar Como o Espírito divino levou É a dor na tua glória e no coração Seu seu desejo já está perto dele Já se saia ele te soltando aí nem pertinho Já se saia ele nem perto de nós Já se saia ele te soltando aí nem pertinho A sua glória e no coração A sua glória e no coração A sua glória e no coração Quais pé que eu quero estar Eu, meu Deus, de ti Vida que seja a dor 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 Que eu tenho pra ti Sem pente sombra Mais tempo que está Mais tempo que está Que eu tenho pra ti Sem pente sombra Sem pente sombra Sem pente sombra Sem pente sombra É o meu ser de mim É a morte que vem na vida Nem o presente ou o meu rio Não me separa de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir Como eu preciso estar aqui E o teu amor me atraiu O teu amor me atraiu O que é isso?